Já olhou pra um zagueiro e pensou, o que passa na cabeça dele? E quando o Messi pega na bola, eu rezo igual minha avó na igreja Que Deus me proteja, que Deus me proteja Quando o Mbappé começa com as modas, já vem na hora a dor de cabeça Que Deus me proteja, que Deus me proteja É o Futiparadão! Meu irmão, só de pensar nessa turma ingrata Minhas pernas tremem, a diarreia já ataca Se o jogo é com esses craques, já bota a fralda que o negócio é grave E quando o Robôzão pega a bola, eu rezo igual minha avó na igreja Que Deus me proteja, que Deus me proteja Quando o Neymar começa com as modas, já vem na hora a dor de cabeça Que Deus me proteja, que Deus me proteja Que Deus me proteja, que Deus me proteja Que Deus me proteja, que Deus me proteja, que Deus te 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 proteja A CIDADE NO BRASIL